Olá galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente tá aqui em Campos do Jordão, mais um vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, fazendo com todo carinho pra vocês. Se vocês quiserem dicas de viagem também, vai ter vídeo lá no outro canal, vou deixar o link aqui embaixo. E agora eu vou ensinar pra vocês a música do Alan Jackson. Vou deixar o nome da música aqui embaixo, que é meio complicadinho de falar, mas ela já tá postada aqui no canal e vai tá aqui na descrição do vídeo. Se caso você ainda não assistiu, vai lá assistir também. Bora lá pra coreografia. A gente vai começar essa coreografia indo tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, aí perna direita pisa pra trás e junta a esquerda. Pisa esquerda na frente e já vai pisar com a direita pra frente. Juntou com a esquerda e volta. Quando voltar, a gente vai erguer a perna direita, pôs a esquerda, parou. Ponta e calcanhar do pé direito na frente. Cruzou a perna direita. Abra a perna direita pro lado. Virou. Abriu. E palma. E é só isso, esse espacinho é bem simplesinho. Vamos fazer ele mais uma vez. Tradicional pra direita. Esquerda. Pisou a direita atrás. Direita na frente. Voltou. Direita. Esquerda. Ponta, calcanhar e cruza com a direita. Abriu. Virou. Abre. E palma. Espero que você tenha gostado e que esteja gostando dos vídeos. Vem conhecer um pouco de Campos do Jordão através dos vídeos aqui do canal. E caso ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já aproveita e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui do lado. E vem aprender a dançar country comigo. Já deixei uma playlist de tutoriais country preparada pra você. Se você é cantor e quer ver a sua música divulgada aqui no canal, manda ela pra mim. E se você tem uma loja ou uma marca e quer fazer parceria, só vim falar comigo. Vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.